Música Primeiro-ministro, se bucatuir no fato e membro peniteli no FFDT, se renebe continua envolve a arte marcial. Ia quinta-ne membro peniteli no FFDT, nebe antes ne pratica arte marciais no rituais, alo juramento iha palácio-guverno. Iha ámbito juramento ne, se vi governo caira la sanana guzmão, preocupa tamba membro peniteli ne betuir juramento balung antes ne, la envolve iha arte marciais. Iha bibang ne, sanana hateten, ni a se bucatuir na fatin oknum sira nebe, continua envolve iha arte marciais, nohu suba membro peniteli no FFDT ele sira, ato cumpri na fatin juramento nebe makhalo ona, li husi serviço o profissional. GERGEON Perdoe, ao apoio penal e desenvolvimento e institucional, agora, ao apoio penal e desenvolvimento, a unha de mim, e que se devem, para poder salvar artes marciais. Então, ao vosso bem, que se devem, para poder salvar artes marciais, para poder seguir sem lugar aos seus filhos. Relaciona ou preocupação o primeiro-ministro Niané, ministro do interior, explica, membro Pentele deve la envolve artes marciais no artes rituais, mas marca presença e juramento, ato assiste o processo de juramento, né? A polícia, no BMK, seriam 100, mas seriam mais para assistir o ato mais forçado. Apoio seriam maluco, não é para torrar o compromisso, nem comando geral, nem informação. Mas essa informação, então, procuramos com a missão, mas 272 pessoas, e comemorando o comemorado o comemorado oagger ao Comandante do Departamento do Supremo do Internacional eim e inclui o Comando Pente do município de Sira, no FFDT-Li Hamotuk Atosvalu Tornulú. Aderito Simenes, bem-vindo a Simenes, a ZMN.